Vem logo, ela tá pálida! Toma, eu tô descendo. O que aconteceu? Eu não sei, ela comeu esses doces e de repente ela ficou assim. Filha! Irmão! Filha, acorda! Eu vou levar ela no hospital. Filha, tem que ir com a Raquel que o papai já volta. Ai, meu Deus, cuida da minha irmãzinha pra ela voltar bem pra casa. Pode deixar que eu cuido dela. Não, não pode ser. Me livrei de uma. Quê? Que pau a gente joga uma? Com licença, joga o tipo. Eu, doutora, como tá minha filha? Ela vai ter que ficar internada, tá? Um minuto a mais de demora e ela já não estaria mais aqui. Mas graças a Deus tá tudo bem. Ai, obrigado, meu Deus! Por hora de visita daqui uma hora, tá permitido dois acompanhantes. Muito obrigado, doutora. Você foi muito importante na vida dela. Que isso, só tô fazendo meu trabalho. Que lindo. Porque ele não me atende. Cheguei! E aí, o que que houve? Ela tá bem? Olha, se passasse uns minutos a mais, ela não estaria mais aqui. Mas graças a Deus tá tudo bem. Eu vou me livrar dessas pirralhas nojentas. Aí sim, meu futuro filho vai ser o único herdeiro. Meninas, eu tenho uma surpresa pra vocês. Não acredito, devia ter colocado mais. O quê? É, nada. Que bom que ela tá bem, isso que importa. Com licença, Milena, você tem visita. Quem é? Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Bom, vou deixar vocês a sós. Qualquer coisa me chama, tá? Obrigado. Pai, posso eu ter uma conversa particular com a Mi, por favor? Tá bom, filha. Qualquer coisa, eu tô ali fora esperando. Uhum. Agora pode falar. Irmã, você tá correndo perigo. A nossa madrasta fez isso comigo. Não acredito. Mas eu tenho um plano. Precisamos de provas. Porque senão, o papai não vai acreditar. Pode contar comigo. Ninguém tá dito com a minha irmã. Você tá com fome? Não. Isso aqui é pra rainha dessa casa. A comida que uma pirralha mimada como você merece, é apenas um pão velho. Ai, eu tô com muita fome. E aí, meus amores, como que vocês estão? Amor, você chegou cedo. Estamos bem, não é mesmo, Micaele? Ué, mas faz de pouquinho. Amor, você deveria te comer mais. É, tô de dieta. Ah, então tá bom. Eu vou subir lá em cima tomar um banho e já desço aqui, tá bom? Tá, tá, vai lá. Se você falar alguma coisa pro seu pai, você vai se arrepender. Pode deixar. Ah, olha, eu te trouxe a tua noção. Hum, me desce aqui. É, madrasta, você mexeu com as gêmeas erradas. Isso é pelo que você fez pela minha irmã, sua puxa. Vai provar do próprio veneno. Vou passar nesse monte de bactérias e vou deixar bem fechadinho pra ela, não perceber. Estou de olho em você. Me devolve meu prato aqui. A sua hora tá chegando. Papai, deixa eu te fazer uma pergunta. O quê, filha? Por que você não namora a doutora Luana? Ela é uma boa pessoa. E ela gosta de você. Não é mesmo, doutora? Por favor, me dê sua mão. Crianças, sempre imprevisíveis. Realmente, minha filha, eu nunca conheci alguém com um coração tão bom quanto o dela. Ai, ia ser impossível não se apaixonar por ele. Vocês são tão fofos juntos. Opa, será que eu tô atrapalhando alguma coisa? E quem é você? Eu vim ver a minha enteada. E você, quem é? Eu sou a doutora Luana, prazer. Que pena que eu não posso dizer o mesmo. Senhor Diogo, podemos conversar um minuto? Sim, claro. Vamos lá. Podem ir lá, deixa que eu cuido dela. Eu acho que temos que conversar, não é mesmo, pirralha? Pode falar, doutora. Olha, a Milena precisa se recuperar bem. Qualquer coisa agora pode interferir na recuperação dela. Filha! Filha, filha! O que você fez pra ela? Eu não fiz nada. Eu preciso que vocês saiam agora. Tá. Foi tarde. Papai! Temos visita. Cadê minha irmã? Eu te espero aqui com a Milena. Ué, não tem ninguém em casa? Isso é pra você aprender a não mexer comigo. Papai! Eu tô ouvindo um barulho. Ei, meninas, temos visita. A gente já tá terminando, a gente já vai. Que lindas vocês duas juntas. Espero vocês lá embaixo, hein? Muito fácil de enganar esse trouxa. Você não vai contar pra ninguém, senão eu acabo com essa raça. Hora de aproveitar que ninguém tá vendo e vou colocar esse Boa Noite Cinderela pra essa oferecida. Nada de dar coisas geladas pra ela, tá? O quadro dela pode piorar do dia pra noite. E eu não quero que nada aconteça com essa pequena. Uma dose disso e ela já era. Pode deixar, doutora. Eu vou cuidar bem da minha filha. Ah, blá, blá, blá. Sua hora tá chegando, medicazinha. A bruxa colocou veneno na taça. Eu preciso avisar a minha irmã urgente. Pega, é urgente. Ixi, lá vem bomba. Então quer dizer que essa bruxa vai armar pra doutora Luana? Você é muito engraçada. Ela vai se arrepender de mexer com a pessoa errada. Está pronto, vamos comemorar. Hora de colocar o nosso plano em prática. Deixa comigo. Sim, vamos comemorar. Um brinde à vida da minha filha e a este anjo que salvou a vida dela. Amém. Ela salvou a birralha, mas vamos ver se ela vai conseguir se salvar. Todos nós merecemos, não é mesmo? Com certeza. Ela já vai ter o que ela merece. Um brinde a nós. Vai, Joelma, pega ela. Ai, maranha. Não sei o que tem de trocar antes que ela perceba. Ai, socorro, ela tá em mim. O que aconteceu? Maranha venenosa, socorro, socorro. A leão tá na cadeira. Ah, é só um brinquedo. Ai, o quê? Caiu igual uma patinha. Não era nada mesmo, né? Não vamos deixar nada estragar nossa noite. Vem, amor, esquece isso. Agora sim vamos comemorar. Foi elas que eu sei. Essas pirralhas me patam. Ai, será que o nosso plano já era? Mas primeiro vai ser essa doutorazinha. Imunda. Vai ter que sair da minha vida por bem ou por mal. É, vai. Pode ir agora. Quem ri por último, ri melhor. Ai, o que eu tenho? Eu tô ficando tonta. Ela tá estranha. Ai, eu tô passando mal. Deu certo. O que aconteceu? Tá tudo bem? Acorda, acorda. Papai, papai. Como assim, papai? Você nunca me disse que tinha uma filha? Não, meu amor, não é isso. Menina, você deve estar se confundindo. Papai, tem que se lembrar de mim. Sou eu, sua filha é Mikaeli. Como é que é? Me explica isso direito, Jô. Não, meu amor, ela deve estar me confundindo. Papai, você vai fingir mesmo que não me conhece? Se lembra, por favor. Por acaso, você não me quer mais? Eu vou conversar com ela, tá bom? Por quê? Se você nem conhece. Pai, porque você tava fazendo isso comigo, me deixando triste. Calma, deixa eu resolver isso. Me espera aqui. Tá, vai logo. Ai, que bom que o meu papai lembrou de mim. Como que ela foi me achar depois de anos? Minha filha, sente aqui. Parabéns pelos nove anos. Papai, por que você fingiu não me conhecer? Você não me quer mais como filha? Não, não fale isso. Eu jamais me imaginaria sem você. E quem é aquela mulher que tava com você? E filha, você vai fazer nove anos. Sim. Que linda. Anda logo, eu tenho horário marcado. Olha, filha, o papai tem que ir. Mas depois eu te encontro na tua casa, tá bom? E vá. Vou correr pra casa antes que ele chegue. Nossa, por que você demorou tanto? Ah, meu amor. Acredita que ela se enganou mesmo? Ai, tá. Vamos logo que eu tô atrasada. Cheguei. Que tal o presente mais legal pra filha mais linda de todas? Sim. Ixi. Mas o que foi, minha filha? Aconteceu alguma coisa? Voltou meu pai aqui. Que horas que ele vem? Eu já te expliquei. Teu pai me abandonou quando você era pequena. Depois disso, eu nunca mais ouvi. Mas ele falou que vinha. E como você falou com ele? Hoje eu encontrei ele no parque e ele estava com uma mulher estranha. Ele até me desejou feliz aniversário. Filha, esquece que o seu pai te disse. Que tal você abrir seu presente novo, esperar seus amiguinhos pra comemorar e depois a gente ir na piscina? Eba! Que dia lindo hoje, né amor? Amor? Oi. Ah, tô estranho. Por quê? O que aconteceu? É sobre a menina que apareceu pela manhã. Tá, o que que tem ela? Ela é minha filha. O quê? Você só pode estar de brincadeira, né? Não. Eu tô falando a verdade. Por muitos anos eu escondi isso. E hoje é o aniversário de nove anos dela. Por isso que eu comprei esse presente. Você tá doido? Já faz sete anos juntos e você nunca me contou? Como assim, minha filha? Me perdoa. Eu sei que eu menti, mas foi porque você disse que odeia crianças. Agora eu preciso ir. Não, não. Volta aqui. Ai. Não, não. Meu celular. Como é que é? Neymar Júnior? Quem é esse que tá te ligando? Me devolve. Não, quem é? Eu não posso acreditar que eu troquei a minha filha por você. E todos esses anos foram jogados no lixo. Me dá aqui o presente dela. Não, vou ter que voltar pro Neymar. Por que meu pai mentiu pra mim de novo? Ei, filha. Meu amor, papai trouxe um presente. Eu não quero nada. Por quê? O que você tem? Você só mente pra mim. Filha, me perdoa. Eu estava ocupado, mas eu prometo que no próximo ano... No próximo ano nada. Você só promete as coisas e não cumpre. Olha, escuta aqui. Eu espero que um dia você seja o pai melhor. Porque senão eu nunca vou te perdoar. Quer saber? Eu vou embora. Eu não acredito que eu fiz isso com a minha própria filha. Meu pai só iria me dar valor se eu sumisse mesmo. Filha! Filha!